Bom, meninas, então, esse foi o resultado das mechas azul da Micaele. Vou mexer aqui pra vocês. Pera aí um pouquinho, deixa eu dar um pause aqui. Pera aí, não vou dar pause, não. Sem cortes. Sem cortes. Eu vou ter que cortar pra eu poder separar, me ajuda. Pera aí, Micaele, deixa assim um pouquinho. Só pra vocês já terem uma ideia. Olha que coisa mais linda. Segura aqui. Isso. Pera aí, meninas, eu vou separar que vai ficar melhor. Então, meninas, dei uma separada aqui, deixei uns fios pretos pra vocês verem a diferença. Gente, olha. Olha que azul maravilhoso. Olha isso. Olha as pontas desse cabelo. Que eu achei que não ia ficar. Olha. Eu achei que não ia pegar nas pontas. Porque ela tava com resíduo de tinta vermelha ainda. Olha isso, meninas. Esse é o resultado. Solta tudo, Micaele. Então, esse é o resultado. Cabelo preto com fundo azul celeste. Azul. Azul. Com fundo azul celeste. Olha que coisa mais linda. Olha. Então, essa, deixa eu pegar uma mechinha aqui. Deixa eu escolher aqui. Escolher uma. Consigo pegar só azul. Olha a cor que ficou. Olha esse azul. Olha. Tem fio preto aqui no cabelo preto. Isso com apenas uma descoloração. Eu consegui chegar nesse tom. É isso, meninas. Então, tá satisfeita, Micaele? Não apareceu no vídeo. Faz de novo. Tá satisfeita? Agora sim. Beijo, meninos. E até a próxima. Tchau. E aí